Cientificamente, com Ana Paula Gomes. Um arquiteto português está a fazer um doutoramento em Inglaterra sobre a evolução da cidade de Luanda desde a Independência. Paulo Monteiro está sobretudo interessado nos bairros informais autoconstruídos. Os bairros conhecidos por Moseques mostra atualmente alguns dos resultados deste projeto numa exposição no Porto e vai editar uma publicação relacionada. Vamos começar por saber o que pretende com o seu projeto de doutoramento. Perceber como é que a cidade de Luanda foi sendo transformada desde a Independência até hoje, como é que estão organizados os bairros autoconstruídos, os bairros, costumam chamar-se bairros informais, os Moseques, e particularmente tem um caso de estudo, que é o bairro da Chicala, porque julgo que conhecer um caso mais aprofundadamente permite, se calhar, perceber de que maneira é que o bairro funciona sobre toda a totalidade do ciclo de dia, do ano, etc. E, eventualmente, poderemos tirar dali algumas conclusões em relação ao tipo deste tipo de comunidades, no sentido mais geral. E qual é a metodologia que um estudante de doutoramento de arquitetura utiliza para estudar estes bairros? Para além de um processo feito à distância, que consiste em estudo, leituras e entrevistas, etc., em bibliotecas, recolhendo testemunhos de pessoas, etc., estudando projetos e conhecendo profissionais que estão a trabalhar nestes contextos. Mas depois há uma parte também muito importante, que é o trabalho de campo. Portanto, eu tenho desenvolvido algum trabalho de campo em períodos de um mês, portanto, teve um mês no ano passado, um mês neste ano, e durante estes períodos realmente é quando a experiência de vida assume um papel muito importante em termos de metodologia. O trabalho consiste em vários fatores. Um deles é morar no bairro onde estou a estudar. Portanto, obviamente que estou lá como um observador, digamos assim, mas um observador que experimenta os hábitos e os costumes locais, vive com uma família local, observa e experimenta também a totalidade do ciclo do dia, ou seja, desde manhã é quando as orações são feitas, antes de começar o dia de trabalho ou de estudo, mas também à noite e ao fim de semana, etc. Quer dizer, funciona quase como 24 horas por dia. Portanto, esta parte de viver no local que estou a estudar, acho que é um dos pontos importantes também para ganhar conhecimento também com os próprios habitantes, relações de confiança, etc. Nesta segunda visita de estudo, para além dessa experiência vivida, também consegui integrar os cursos de duas faculdades de arquitetura em Luanda, da Universidade Agostinho Neto e da Universidade Lusíada, num workshop que se chamou Workshop de Arquitetura Social, onde cerca de 70 ou 75 estudantes tiveram comigo a trabalhar no campo, fazendo inquéritos, levantamentos. O trabalho destes estudantes, efetuado em agosto, no âmbito do Workshop de Arquitetura Social Chicala 2011, permitiu ir mais longe e ter já uma noção relativamente detalhada de alguns aspectos da vida no bairro e do papel da habitação no cotidiano dos seus habitantes. É interessante ver depois quais são os pontos comuns, digamos, no desenho de cada casa. Estamos a falar de casas que foram construídas ao longo do tempo, alteradas ao longo do tempo, etc. Mas depois há sempre aspectos que têm em comum, por exemplo, o facto de terem comércio ligado à rua, mas também estarem organizadas em torno de um quintal ou um pátio, onde também muito da vida comum acontece e onde às vezes diversas casas se agregam à volta do tal quintal. Portanto, é esse trabalho que eu agora estou a interpretar e a analisar. Fizemos cerca de 200 ou mais de 200 inquéritos e, de facto, há uma quantidade de trabalho muito grande que só foi possível por ter, de facto, tido o apoio das Faculdades de Arquitetura locais. O trabalho prossegue à distância, esse trabalho de análise, mas o regresso ao terreno está planeado. Estou a preparar uma viagem no próximo ano, onde há o interesse ainda das faculdades, porque, de facto, o trabalho foi bem sucedido, acho que talvez a gente ficou satisfeita com isto. Portanto, a intenção é regressar e transformar todos estes estudos numa espécie de arquivo do bairro da Chicala, que depois será... Portanto, a intenção é torná-lo acessível à população e que um dia que o bairro seja transformado ou desapareça, porque está previsto um projeto para aqueles terrenos, que fique uma memória, não é? Que fique um documento, um registro da história daquele lugar. Portanto, a minha intenção na próxima viagem é passar para esse segundo passo, de tornar este arquivo acessível. Paulo Moreira vê na Chicala um espaço que, não tendo embora muitas das infraestruturas que são necessárias, responde em certos aspectos ao que são as necessidades e hábitos das pessoas e não acha que demolir o que está feito para substituir por uma tipologia pré-definida à distância seja a resposta. Eu acho que não é a melhor solução e há casos, há casos noutros continentes até, que provam que aquilo que a cidade tem a ganhar e a perder em demolir os bairros informais, muitas vezes, pesando os dois lados da moeda, chega-se à conclusão que ter um grande número de população ou de classe média, digamos que classe trabalhadora perto do centro das cidades só beneficia a economia, portanto, o funcionamento da cidade e deslocar toda essa massa de gente para as periferias, deixando o centro da cidade só para as classes mais ricas, digamos, acho que não tem assim tantas vantagens como se possa pensar que tem. E é nesse sentido que eu acho que esses dois lados devem estar mais integrados e tudo isso, no fundo, forma a cidade. A cidade é feita de diversidade, não é? Não se pode pensar em transformar uma cidade fazendo aquilo que é quase anti-cidade, que é condomínios fechados que não tem relação com vizinhanças e, quer dizer, comércio, público, etc. Porque eu acho que as cidades são feitas dessa diversidade de programas, não é? Aquilo que estou aqui a mostrar na exposição no Porto é exatamente isso. Há muitas semelhanças entre a cidade tradicional europeia, a cidade, os centros históricos que hoje em dia são património da humanidade, etc. Há muitas semelhanças em relação a estes bairros informais, só que pela proximidade no tempo ainda não, muitas vezes, não nos apercebemos disso, mas aqui no centro do Porto, se pensarmos na altura quando começaram a ser construídos, identificados, há muitos processos semelhantes àquilo que está a acontecer em Angola, não é? Falemos, então, dessa exposição que mostra no Porto um pouco da chicala. A ideia desta exposição foi mostrar o trabalho que está a decorrer, portanto, é um processo ainda a decorrer, mas adaptá-la ao contexto onde a exposição é mostrada. Portanto, trata-se de uma galeria na cidade do Porto, aqui no centro da cidade, chamada Uma Certa Falta de Coerência, e o próprio espaço expositivo faz parte da exposição. Portanto, eu conduzi esta exposição de maneira a que não fosse só chegar a ver a galeria como, digamos, um espaço convencional de paredes brancas, digamos, onde ia mostrar aquilo que estou a fazer num contexto completamente diferente, mas antes integrar esse local que ainda por cima se situa no país que anteriormente colonizou Angola, não é? E, portanto, um outro facto que ajudou a acentuar esta relação foi o facto da própria senhoria da galeria, portanto, a senhora que mora por cima no mesmo prédio, na mesma casa, ela própria é uma retornada de Angola, veio para Portugal em 1975, portanto, eu parti de uma entrevista com ela onde falou sobre as condições de vida que se tinha lá, as condições que encontrou cá, a relacionei tanto essa casa com uma vizinhança próxima da galeria, com uma ou duas casas que estou a estudar também em Angola, num bairro, num bairro autoconstruído, e é engraçado que em ambos os casos há esta situação da casa ter um lado público ou coletivo de ligação à rua, não é? onde normalmente se a família aproveita para fazer algum comércio, portanto, esta galeria anteriormente era um restaurante e antes disso uma loja, e é isso que acontece também em muitos destes bairros que tenho estado a estudar em Angola, portanto, há esta questão dos espaços coletivos ligados à rua, portanto, estendendo a rua até o interior das casas e depois daí transformarem-se em espaços domésticos, familiares. A exposição pode ver-se até 2 de janeiro, mas uma publicação vai permitir depois tomar contato com o trabalho. Está a ser financiada coletivamente no site ppl.com.pt. Qualquer um pode participar e receber depois os materiais que Paulo Moreira preparou para a edição. Não é só o documento da exposição como o performance e fotografia dos trabalhos das esportes e tudo isso, mas é mais uma oportunidade para falar sobre estas temáticas vão ter a publicação vai ter contribuições das pessoas que colaboraram no trabalho de campo que eu tenho feito em Angola até textos da arquiteta Isabel Martins que é diretora do departamento de arquitetura da Agostinho Neto arquiteta Angela Mingas que é diretora da faculdade de arquitetura da Lusíada e depois do arquiteta Alan Kane que é também diretor da TW mais alguns investigadores que acompanharam o trabalho lá na passada viagem de estudo mas também testemunhos do público e dos moradores com tanta gente em Portugal neste momento e pelas mais variadas razões atendo algum tipo de ligações a Angola umas vezes a ligação é do passado outras vezes é do presente outras vezes é até de expectativas em relação a um futuro próximo este poderá ser um projeto que chama a atenção julgo que sim para esse grande número de pessoas que tem muito interesse em Angola quer por trabalhar ou ter conhecidos que trabalham lá ou familiares mesmo assim ainda há um grande desconhecimento em relação aos bairros onde tenho estado a trabalhar e julgo que seria uma oportunidade para também dar a conhecer esse tipo de contextos mesmo com os portugueses que conheci alguns portugueses que conheci em Angola também há uma grande desconfiança até e desconhecimento sobre este tipo de lugares portanto julgo que esta será uma oportunidade também para tornar este trabalho público Exposição e publicação partes de um projeto maior de estudo e documentação na cidade de Luanda Cientificamente de um projeto de um projeto de um projeto Obrigado.